Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado gráfico semanal, diário 60 minutos, dar uma passada no S&P 500 do Petróleo Brand Futuro para você ficar por dentro de tudo. Direto ao nosso mercado gráfico semanal, a semana já é positiva, continuamos naquele movimento de andar de lado. Vamos ver se essa semana rompemos positivamente esse movimento. Ontem, um dia bonitão para o alto, vencendo a média de 21 e encontrando resistência de relevância no final do dia, o pessoal fez execução de lucro. 60 minutos, está aqui o fechamento do mercado na sexta-feira passada, o mercado chegou a estar positivo 1,92 e fechou ontem 1,42 aos 128, 990 pontos. Nós temos o índice para você ver como foi o dia e aqui fica mais fácil. Fechamento do mercado, abertura em gap de alta, desceu, depois é mercado para o alto, rapaz, e só teve execução de lucro no final do dia. O dólar, ontem teve dia para baixo, dia de recuo, como você pode ver, buscando média de 21 no diário. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Lá fora, a gente tem o petróleo brand futuro positivo 0,24 e o S&P 500 levemente negativo 0,08. Percentuais do dia, aqui para vocês, ações que se destacaram ontem na ponta comprada. Destaque, o Zin 5 subiu 5,85, DxCO3 5,85 também e Vale 5,46. Na ponta vendida, BRKM5 desceu 2,84, PK3 preocupante 2,61 e IRBR3, que chegou a recuar mais de 5%, recuperou no final do dia e fechou a 2,60. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com KEPL3. Primeiro, vamos a algumas notícias do mercado. Pois bem, está aqui na tela para você que o PIB em dólar do México ultrapassou o Brasil. Há 18 anos o Brasil era o líder, ou seja, uma notícia negativa para a nossa economia que influencia muitos investidores por aí. Podem passar a colocar o dinheiro ali no México, mais pertinho de casa. Você pode passar no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Vou colocar a notícia lá para você. Também tem a agenda de dividendos, data com. E aí você pode dar um pause, anotar aqui a ação, anotar a data e também o valor que a ação vai pagar. Lembrar, isso aqui é data com, é quando você precisa estar posicionado. A data de pagamento está aqui do lado. Você vai anotando tudo aí, rapaz, para ficar por dentro de tudo. E olha aí, Pets pagando o dividendo, viu? O gráfico está feio. Vamos ver se essa ação consegue retomada. Quer vídeo sobre Pets? Coloca aí nos comentários. Voltando agora para o nosso gráfico, nosso mercado. Nós temos KEPL3, R$10,68. Desperta aqui todo o pessoal da ponta comprada. Vibra, R$25,58. Tem um pessoal comprado. Alvistop, deixa o mercado trabalhar. A Zeve 4 deu compra, R$1,48. Quem comprou por aqui já colocou aquele dinheiro no bolsito. Agora é proteger, rapaz. O gráfico da ação não está fácil não, viu? Dá uma olhada. Petrobras, R$39,50. Já desperta o pessoal da ponta comprada. Todas as linhas verdes deram para colocar dinheiro no bolsito. Vale, tem um pessoal comprado no 6265 ontem. Foi destaque do dia, rapaz. Partiu e ninguém viu com uma alta extraordinária. Vale não costuma subir mais do que 2% ou 3% no dia. E quando sobe 2%, 3%, já é uma alta forte. Subindo mais de 5%, a gente fica atento por aí, viu? O pessoal do 3 de ontem colocou muita grana no bolso. Dá atenção. STBP3 tem um pessoal comprando R$13,75. Eu não estou dentro. Está longe da média de 21% no gráfico semanal. Está sobrecomprado no IFR. Muito cuidado por aí. Se recusa esse topo, volta a descer. R$12,81. Entra o pessoal da ponta vendida, viu? Magalu, R$1,86. Desperta aqui o pessoal da ponta comprada. Vai que faz o primeiro sinal de retomada. Também é outra ação com gráfico muito feio. Muito feio. Precisa de retomada. Cielo, o pessoal quer comprar. Todas as linhas verdes aqui deram para colocar dinheiro no bolsito. Mas essa correção ainda não é satisfatória para fazer um swing trade. O pessoal do DayTrade tem uma plataforma. Tempo para cuidar. Já fez uma mentoria? R$5,52. Vai operar na compra. JBSS3. Não tem sinal de retomada. Não tem operação técnica na ponta comprada. Mas tem o pessoal que vai entrar no 2169. É o pessoal que tem plataforma. Tem tempo para ficar cuidando da operação durante o dia. Já fez uma mentoria. Se você não está nesse time, evita esse modelo de operação, viu? Banco do Brasil rompeu o 5797. Ontem a gente deu informação de valor no vídeo de abertura de mercado. Perdeu o vídeo de abertura de mercado. Está no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram e aqui no canal. Quem está comprado ao Vistop? Deixa o mercado trabalhar. Como você pode ver, ela voltou para dentro dessa faixa de caixote. Onde anda de lado e é difícil demais para operar, viu? E RBR3, que demonstrou força ontem no final do dia. A ação tinha feito um movimento espetacular para o alto. Ontem abriu para o alto, 10 horas da manhã, a compra do eufórico, do novato, a novata. O famosíssimo cachorro velho da Mungang fez um voo prego, rapaz. Mas estopou muita gente que comprou na abertura. No final do dia, tocou a média de 21 como suporte e recuperou um pouco da perda. No vídeo de fechamento de ontem, eu coloquei uma linha verde que é a linha técnica. E aí você precisa ver o vídeo de fechamento que vai estar num quadradinho aqui no final para você. Para você que dispensa o candle de euforia de 10 horas da manhã, R$42,71. Faz aí o seu bom estudo. Dona Oi não tem nada para fazer por aqui. Tem um caixote nos 60 minutos. Até para o pessoal do Day 3 de operar. Fica muito difícil, complicado demais. Então, muita prudência por aqui. Um pouco de paciência. Pode ele cair bem, viu? E a pedido de vocês, pecar três. Amigo Dom, quero comprar. E a minha pergunta é, por que, rapaz? Todos os grandes estão vendendo. Eles sabem de muita coisa que a gente não sabe. E aí você quer ir contra um cara que tem muita grana e sabe de coisa que a gente não sabe? Eu não, rapaz. Deus me livre. Olha aí. Está para baixo. Não tem sinal de retomada. E não tem operação técnica nenhuma na ponta comprada. O pessoal vendeu mais uma vez e está colocando dinheiro no bolsito. Está ganhando dinheiro aqui quem vende. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Muita atenção ao mercado. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.